Chegou a hora, boa sorte pra você! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0,1 a 25. Bola marrom, 0,4. Marrom, 0,4. Você tem muitas chances de ganhar. Loto fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Lembrando, neste sábado às 8 da noite tem mais milionária, a nova modalidade das loterias caixa. Bola vermelha, número 0,1. Vermelha, 0,1. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Calma, você ainda tem muitas chances. Mais um número chegando. Bola azul, número 25. Azul, 25. Foram sorteados cinco números. Faltam dez. Loterias caixa. Já pensou? Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Time Mania. E agora você conferindo o loto fácil. Bola verde, número 13. Verde, 13. Este prêmio pode sair para você, hein? Estamos na torcida. Boa sorte. Mais um número na tela. Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. Loto fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das oito da noite. Bola branca, número 10. Branca, 10. E você ganha já a partir de 11 acertos na loto fácil. Fique de olho na sua aposta. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Foram sorteados dez números. Faltam cinco. Você ainda tem chances. O globo girando. Mais um número na tela. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. Concurso final zero da loto fácil. O prêmio ainda maior. Bola verde, número 03. Verde, 03. Lembrando que você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 20. Branca, 20. Ainda faltam dois números. Você tem chances. Boa sorte. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E agora, hein? Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. O décimo, quinto e último número da loto fácil. Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 5, 2.590. Concurso 2.590 da loto fácil. Os 15 números sorteados foram 04, 07, 01, 21, 25, 09, 13, 05, 10, 24, 18, 03, 20, 16 e 15. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí a sorte estava na sua aposta. Após a apuração, fique atenta, fique atento. Todas as informações serão publicadas na página da Caixa.